Hoje eu vou mostrar para vocês uma casa aqui na região do Calo Branco, do Genho de Mello. Casa novinha, 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 cheirando tinta. Sala e cozinha, estilo americana, aberta. Com bancada aqui, granito dividindo, tamanho bem legal, bem bacana, piso bem clarinho. Pia da cozinha com bancada em granito preto, banheiros modernos, azulejo. Com nicho ali para shampoo. Aqui o banheiro social, primeiro banheiro. Depois aqui, o dormitório, dormitório do meio, que o dormitório fica um pouco menor. Janelas em alumínio, escobreira de alumínio, pintura eletrostática branca. E aqui é uma suíte. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Também tem o lixo lá, para shampoo. E esse dormitório já é bem mais espaçoso. Olha o tamanho bem legal. A garagem lá na frente é coberta. Ela está bem aqui, bem no centrinho mesmo do Galo Branco. Fácil acesso às avenidas, mercado, ponto de ônibus, escola. A documentação dela está toda regular. Aceita financiamento bancário. Aqui a área de serviço. Maiores informações. Vou deixar na descrição o número da referência do imóvel e o link do site para confirmar disponibilidade e preço. Não sei que hora que vocês estão... Vem que hora nem que dia, né? Vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, pode ser que o imóvel já esteja vendido. Beleza, pessoal? Aqui na parte externa está toda com calha. Calha toda embutida, né? Garagem lá é coberta. Tem gente lá. Não vou filmar. Tranquilo. Eu sou o Thiago Maciel. Vou tirar aqui a máscara. Sou o Thiago Maciel. Qualquer coisa, estou à disposição. Sou o corretor aqui em São José dos Campos. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais.